O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia e Ideias pra você, e hoje o dia de comemorações. Hoje, além do dia de São João, é o dia internacional da ufologia, e também temos um aniversariante famoso aí na área. Mas, você vai ficar sabendo de tudo isso durante o decorrer do episódio. Quero te pedir pra você me seguir no Instagram, me seguir no Twitter, vocês ajudam muito clicando no botão Seguir, e também no Spotify. Clique ali, Seguir no Spotify, você me ajuda no engajamento deste podcast na plataforma. Agora, se além disso você quer me ajudar mais ainda, considere ser um apoiador. Com 5 reais ou mais, você pode contribuir com a evolução sonora deste podcast. Ou, também temos uma segunda opção, você pode comprar um produto oficial Ufologia e Ideias, que tá no site ufologiadequintal.com.br Clica lá no filtro Ufologia e Ideias, você pode comprar uma camisetinha ou uma caneca oficial do Ufologia e Ideias. Tá legal? Então, pessoal, vamos ao grande episódio de hoje. Grande Arthur Neto, valeu! Um abraço! Pois, muito bem, pessoal. Hoje começamos mais um podcast Ufologia e Ideias com um cara que é fenomenal. Vocês já viram aí, na capinha do podcast, um cara que eu tenho assim, aqui no peito mesmo. Arthur Neto, como é que você tá, Arthur? Tudo bem com você? Fala, Walter! Pô, muito obrigado por me chamar novamente aqui no podcast Ufologia e Ideias. Adoro o programa, adoro bater esse papo com você. Realmente é prazeroso essa resenha ufológica. Hoje vai ser resenha mesmo, né? Porque a gente vai falar do momento atual, né? Da ufologia, né? Oh, com certeza, sem dúvida alguma. E hoje, dia 24 de junho, é um dia especial, né? Temos algumas comemorações aqui, além do dia de São João. Não é verdade, Arthur? É, exatamente. Hoje é um dia muito especial, dia 26, dia mundial da ufologia. Pra quem não sabia, fique sabendo. Hoje é comemorado o dia mundial da ufologia. A ufologia, se eu não me engano, hoje está fazendo... Faz as contas aí depois pra eu não errar. Já está fazendo 74 anos. Desde 1947. Desde 1947. Exatamente. Foi quando o Kent Arnold, que era um aviador experiente, viu nove objetos voando em formação. E na época ele falou que pareciam pratijos voadores, pires voadores, né? E através dessa... Isso. Foram nove ou onze? Onze, né? É. Eu li aqui alguma coisa sobre nove, mas... Entre nove ou entre onze é objeto pra caramba, hein? Vamos falar a verdade. É, não, mas o número exato é nove. Eu tinha falado de início nove, porque já está no subconsciente, né? E aí, quando ele deu essa descrição que os objetos voavam como pratos, como pires, aí nasceu a expressão pratijos voadores, ou seja, pires voadores, que aí migrou pra discos voadores. E está hoje, por isso nós chamamos de discos voadores. Então, quer dizer, de 24 dos 6, de 47 para agora, nós estamos fazendo 74 anos de ufologia moderna, né? Isso tem que ser... Tem que ficar bem claro. Talvez a ufologia seja muito mais antiga do que isso, mas essa data é considerada um marco da ufologia moderna, né? Da civilização moderna. É isso mesmo, 74 anos. Então... 74 anos. E eu hoje estou fazendo também aniversário... Ah, queimou a largada, Arthur. Queimou a largada. É, exatamente. Eu sou obrigado a me considerar um privilegiado, porque já nasci ufólogo, né? Já nasci com a marca da ufologia, né? A minha mãe... A minha mãe foi a dúvida se ia me chamar de João, porque é dia de São João, né? Mas acabou me dando o nome de Arthur em homenagem ao meu avô. Arthur, considere-se abraçado, tudo de bom pra você, muita felicidade, mais um ano de vida, muita saúde, muita longevidade pra você, viu, Arthur? É isso aí, tá diminuindo o tempo que eu tenho pra ficar no planeta, hein? O Arthur deu mais uma volta no sol. Olha só que beleza, hein? É, bacana, bacana. E o mais importante, a gente tem que ser grato de estar chegando a essa idade, comemorando. Eu não tenho porquê esconder, eu tô fazendo 64 anos, cara. Pô, já tô um alien cascudo mesmo, entendeu? E aí, tô me juntando aí, tô começando a fazer parte dos dinossauros da ufologia, tô me juntando à galera mais velha da ufologia, com muito orgulho e com muita gratidão por chegar a essa idade com saúde firme e mental e ter o privilégio de poder ainda viajar, fazer pesquisas. É, isso que é bacana, né, Arthur? Tá na ativa, cara. É, isso não tem preço. A ufologia, pra mim, e deve ser pra maioria também, é uma terapia, é uma coisa que te mantém vivo, te mantém vibrante. É fantástico, né? Realmente é uma honra poder estar mexendo e trabalhando na ufologia, né? Então, pra você que está escutando hoje, no dia 24 de junho, procure o Arthur Neto nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Mande os parabéns pra ele falar, Arthur, feliz aniversário, eu escutei o podcast Ufologia Ideias, fiquei sabendo do seu aniversário, te desejo um parabéns. Pode, o pessoal pode entrar em contato, Arthur? Pode, claro, tem o meu número lá, tem o Face, tem o meu número do WhatsApp, tem o Instagram, entendeu? Se quiser mandar um presente com o Arthur, pode mandar. É, se quiser mandar um presente, vai ser recebido de bom grado. Pô, que legal, Arthur, muito bacana, né, cara? Bom, é isso aí, Arthur. Como que estão? Vamos falar sobre as notícias aí ufológicas desses últimos dias. Como é que está as coisas lá? Você que é o cara da Serra da Beleza, bicho. Quais são as novas lá da região? A novidade é muito bacana, é uma coisa realmente original para o nosso país. O nosso amigo, pesquisador Roni Vernet, para quem não conhece, Roni Vernet é um ufólogo... De mão cheia, hein? Mais ou menos... De mão cheia, o cara é fera. É, exatamente. É um ufólogo que vem se destacando. Ano passado ganhou o prêmio aí, destaque da ufologia brasileira, ou ganhou o prêmio de revelação, porque ele se revelou, se destacou com a pesquisa lá do Acre, né, das tribos indígenas lá do Acre, onde as naves estão descendo e fazendo evoluções nas tribos indígenas lá, tanto no lado brasileiro quanto no lado peruano, e ele vem se destacando justamente por essa pesquisa, ele está se dedicando a levantar todas as informações, porque isso já vinha ocorrendo há algum tempo, mas essas informações eram negadas tanto pela FUNAI, quanto pelos militares, tanto pela Força Aérea, todas as instituições envolvidas com a questão de fronteira, com a questão indígena, né, que são órgãos federais em sua maioria, negavam, ou melhor, omitiam informações sobre esses episódios que estavam ocorrendo nas aldeias, e ele teve a expertise de levantar essa informação, de cobrar do governo, de mandar e-mail usando a lei de liberação de informação, que também existe no nosso país, e aí ele logrou êxito em alguns casos, e conseguiu várias informações referentes a esses episódios, e aí ele foi premiado, e aí o que está acontecendo? Lá na Serra, o Rony está instalando a primeira câmera que vai ficar fazendo a varredura do vale na Serra da Beleza em tempo real durante 24 horas, entendeu? Então, essa é uma iniciativa pioneira no nosso país, ninguém ainda tinha lançado mão dessa tecnologia, desse procedimento, e está começando muito, vamos dizer assim, muito simplesinho, muito humildemente, porque a câmera dele tem algumas limitações, ela não tem movimento, né, ela fica fixa, mas ela tem uma lente panorâmica que pega uma boa amplitude do vale, das montanhas da região, e ele foi lá num fim de semana retrasado para instalar esse equipamento, e inclusive fez vigília e teve um avistamento, e gravou o avistamento, apesar das contradições, digo isso porque ele tornou público muito rápido, praticamente em 24 horas ele já tinha postado, já estava público aí, sabe como é que é? Está no canal dele, está no canal do YouTube. É, está no canal dele, o Rony Vernet, dá uma olhada lá que é bacana, mas aí entra no escrutínio, né, entra na análise de outras pessoas, e aí as opiniões nunca são iguais, e então existe uma série de ufólogos aí que consideraram que as imagens não são ufológicas, ele afirma que ele tem a prerrogativa do testemunho dele, ele estava lá, ele sabe, ele viu, ele não é uma pessoa, não é um fanfarrão que não tem nenhuma razão para inventar uma história, então quer dizer... Não precisaria disso também, né? A razão está dos dois lados, né? A gente tem sempre que pensar nisso, a razão está dos dois lados. Ele tem as imagens, ele afirma que as imagens são de um fenômeno que estava acontecendo, testemunhou pessoalmente, então quer dizer, eu, por exemplo, eu acatei até as opiniões dos outros ufólogos, analistas de imagem, mas eu não posso deixar de acatar também o testemunho do Rony, as informações adicionais que ele acrescentou, da experiência pessoal, então a gente fica ali entre a cruz e a espada, mas sabendo que ufologia é assim mesmo, ufologia é muito objetivo, tem uma subjetividade muito grande, poucas coisas podem bater o martelo absolutamente, como se diz no direito, peremptoriamente, muito pouca coisa, você pode bater o martelo, então deixa assim que pelo menos é uma contribuição, é um fato novo, é uma informação adicional, isso leva a novas reflexões, então vamos aí agradando a gregos e troianos. É verdade. Eu sou comentário ao Rony, da mesma maneira que eu considero que os analistas podem ter razão, a gente tem que levar em conta que ele tem a favor dele o peso do testemunho, ele estava lá, ele sabe o que ele viu. Ele sabe o que ele viu, né? É, exatamente. E aí eu achei legal, até eu sacaneei ele, né? Ele sentiu medo lá com a experiência que ele teve e ele, em determinado momento, ele manifestou que parecia que aquela coisa estava entrando em contato com ele. Eu falei para ele, eu acho que eles estão avisando para tu não botar a câmera, entendeu? É, para quem não viu o vídeo, né? Ele estava no mirante ali ou na pousada? Onde será que ele estava? Não, não, não. Ele, vou contestar aqui, ele estava na pousada, sozinho, só estava ele e o nosso amigo Arnaldo, que é o proprietário da pousada Beleza na Serra, e ele estava só, nesse momento o Arnaldo estava lá embaixo, ele estava sozinho, numa espécie de platôzinho que tem ao lado de umas geodésicas, que lá tem uns uns apartamentos que parecem uma geodésica, é bastante bacana, é interessante. Bonito para caramba, né? É, ele estava ali do lado e montou o equipamentozinho de um binóculo poderoso, tem uma coisa bem poderosa, e ele resolveu bater fotos, porque o Arnaldo, em homenagem ao pai dele, colocou na montanha mais alta, colocou no pico mais alto lá da montanha, colocou um cruzeiro iluminado, e aí ele resolveu fotografar o cruzeiro, e na hora que ele foi fotografar o cruzeiro, ele viu uma manifestação de luz diferente da luz do cruzeiro, entendeu? É, o cruzeiro se iluminou inteirinho, o cruzeiro ficou assim. A luz do cruzeiro era branca, essa manifestação de luz era amarela e redonda e grande, e é importante mencionar que o cruzeiro tem quase 10 metros de altura, então qualquer coisa que estivesse ali, que tivesse tapado a luminosidade do cruzeiro, como é o que aconteceu, teria que ser uma coisa grande, não era uma coisa pequena, não era alguém com uma lanterna lá, entendeu? Não, não era, ali aquela luz não era uma lanterna de mão, não era um farol de carro, Exatamente, e lá é importante... Tem que ser uma luz poderosa. Exatamente, é importante frisar que o acesso ao cruzeiro, ele é difícil, não é qualquer um, você não chega no cruzeiro, entendeu? É um acesso difícil, é quase duas horas de caminhada, uma região muito fria, muito inóspita, era uma quinta-feira, meio de semana, eles estavam lá sozinhos, então quer dizer, agora você, por um outro lado, eu disse a razão, está dos dois lados, pode ver também, pelo ponto de vista dos ufólogos, dos analistas, que analisaram a imagem, pode ser sim também uma inserção de luz entrando pela lente de uma forma lateral, que hoje, com os equipamentos sofisticados da maneira que são, isso pode acontecer, você recebe... É, pode ser, poderia ser pessoas, não sei também, que estivessem lá... Não, não, pessoas, 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 nesse contexto, pessoas que estivessem lá, só se fosse ter, meu amigo, porque... É mesmo? É, a chance zero, como eu disse antes, é inacessível, entendeu? É um local de acesso muito difícil, teria que ser uma trama fraudulenta, muito bem tramada, entendeu? Para poder fraudar aquelas imagens ali, não é possível. Eu não acredito, eu não acredito que o Rony vai se sujeitar a esse tipo de coisa, mas aí fica aquela coisa, fica o dito pelo não dito, vence a subjetividade do fenômeno e vão à frente, entendeu? Tem muita coisa para se ver ainda por aí, mas a iniciativa... Levando imagens, as imagens são belíssimas, se você tiver a oportunidade de ver, vai lá no canal do Rony Bernet, se inscreva no canal dele e assista esse vídeo. As imagens são bem contraditórias, vai ter gente que vai dizer, não, tem alguém lá, como alguns ufólogos falaram, e tem gente que vai dizer, não, aquilo lá era ufológico, entendeu? Eu, vamos dizer assim, fiquei em cima do muro. Eu concordo com a análise dos ufólogos, que pode ser uma, vamos dizer assim, uma distótica, eu sou obrigado a dar crédito ao depoimento pessoal, testemunho do próprio Rony, entendeu? Então, é isso. É, bacana, eu assisti e eu fiquei impressionado, realmente, eu também confesso que fiquei em cima do muro. Eu não consigo falar que é 100% ufológico e também não consigo trazer uma opinião cética. Realmente, o Rony ficou entre a cruz e a espada dessa vez. Eu, eu, eu considero isso é importante, nós temos que ser flexíveis, temos que ser, vamos dizer assim, coerentes, o fenômeno ele já é um tanto quanto explorado a níveis absurdamente de mau gosto que a gente poder levar ferro e faca tanto para sim quanto para não, entendeu? Então, hoje, hoje a ufologia, vou até me antecipar a nossa, a nossa conversa aqui, a nossa resenha, a ufologia hoje vive momentos muito contraditórios, nós estamos aí com Marte que hoje está recebendo quase que, quer dizer, entre as que já foram e entre as que estão lá nesse momento, nós temos Marte hoje recebendo mais de 10 missões, de mais de 10 missões diferentes. Então, até a China entrou na dança agora. Até a China entrou na dança, até a Arábia entrou na dança, a Índia entrou na dança. Então, se nós formos fazer uma retrospectiva aqui, me ajude se eu esquecer, nós temos os russos que já foram a Marte, nós temos os americanos que já foram a Marte através dos seus rovers, das suas sondas, dos seus satélites, nós temos agora, nós temos os indianos, nós temos a Arábia Saudita, nós temos a China, nós temos os americanos que estão lá novamente com equipamentos mais sofisticados, esqueci o nome desse rover que está novo lá, está tirando fotos que esqueci o nome agora desse rover. Então, quer dizer, nós hoje, salvo engano, que eu estou aqui plagiando uma informação do Marco Antônio Petit, que é especialista em Marte, nós temos hoje, historicamente, mais de 10 missões terráqueas em Marte. Então, quer dizer, se você for pensar em termos de retrospectiva, isso é um avanço. Você pode dizer, nós estamos vivendo o futuro, nós estamos vivendo o futuro. Ainda está proibindo. Ainda vem a Space com a grande missão de seres humanos a Marte, existe, pelo lado conspiratório, já se diz que Marte já tem uma colônia humana, que já tem humanos vivendo, tudo é especulativo, claro, é conspiracionista, mas a gente está falando do que é veiculado, então, onde está a contradição? Ao mesmo tempo que nós já avançamos, nós também temos uma contaminação muito grande, a ufologia tem cada vez mais sendo contaminada, muito sensacionalismo, hoje em dia você criar um perfil no Instagram, colocando um monte de foto fake, dá muito views, dá muitos seguidores e tudo, e isso começa a crescer demais, por exemplo, veja só, os nossos podcasts aqui, não tem, se eu não me engano, o Hangar 18 é o que tem mais, acho que, seguidores, 17 mil seguidores, eu acho que ufologia está chegando a 4 mil seguidores, se você pega canais que tem essa parte mais mística, essa parte mais, assim, que não segue a mesma linha que nós, tem muito mais, né? Exatamente, é disso que eu venho falando, e a ufologia é tão fértil que ela está dando cria, meu amigo, quase toda semana tem um canal novo, quase toda semana inaugura um canal novo, e você percebe claramente quando o cara acabou de chegar, aquela história, entrou no ônibus agora, já quer sentar na janela, entendeu? Você percebe claramente porque a grande maioria vem com aquela presunção de que vai contar qualquer história e vai colar, é como se agora eu sou obrigado a defender a ufologia clássica que aliás eu sempre o fiz, sempre defendi incisivamente a ufologia clássica, nego, pensa que vai chegar, vai contar qualquer história e vai colar, está pensando que está entrando no mundo da ufologia que é um mundo de fantasia, é um mundo dos otários, entendeu? que acredito em qualquer coisa, e aí nessa hora eu sou obrigado a informá-los que é o seguinte, menos baixa a bola porque é o seguinte, não adianta, é melhor ir pelo lado sério, buscar fazer, quer botar um canal, quer mostrar coisas de ufologia, então junte-se aos sérios, junte-se às pessoas que pelo menos estão tentando fazer sério, entendeu? porque nessa hora também a gente não tem que julgar, ninguém é melhor do que ninguém, mas existe uma galera que já está aí há muito tempo e que já vem desde os tempos dos saudosos congressos, né? Então, então, eu digo isso porque eu tenho uma nostalgia muito especial em relação aos congressos, congressos da revista UFO, temos que... Talvez volte agora para o mês de novembro, não sei se vai adiar novamente, né? Era para o ano passado, era para o ano passado. Espero que... Aí teve todo esse problema da pandemia, né? Aí talvez agora, a próxima data é agora aqui em São Paulo, com o pessoal da revista UFO, vai trazer até o Travis Walton, né? O Travis Walton gosta, ele já veio várias vezes aqui no Brasil, né? Já, já. A gente chegou até a conversar com ele, né? Já, já, conheci pessoalmente, é uma pessoa super bacana, tivemos a oportunidade de jantar juntos, uma galera, e junto com ele, ele é uma pessoa muito bacana, ele gostou dos brasileiros, da nossa galera, ele foi bastante interativo, entendeu? Então, eu tenho hoje um pôster daquela cena famosa do filme, assinado por ele, autografado por ele, que ele fez isso lá para várias pessoas, você comprava o pôster e ele autografava, então, eu mandei fazer um quadro do meu, está lá na minha casa. desculpa fazer a pergunta, desculpa fazer essa pergunta para você, essa pergunta eu não deveria fazer, mas é muito caro esse pôster aí dele, autografado? Nada, nada, ele cobrava 30 reais o pôster e ele autografava na hora para fazer uma dedicatória para você, coisa bem, bem, como é que se diz, bem comercial ali para poder agradar a todos que queriam ter uma lembrança dele, né? Porque para quem não... Esses dias no Instagram, um cara com esse pôster, tirou a foto com ele, o pôster autografado, eu falei, porra, será que eu vou conseguir um pôster? Isso aí é bacana, hein? É, não, bacana, ele teve uma iniciativa, além de comercial, bem simpática, ele levou vários pôster e você comprava o pôster e ele autografava, da mesma maneira que você compra um livro, o cara autografa, né? era mesmo bem nesse... Eu achei bastante legal isso, simpático isso. E o que acontece? Mas voltando àquele assunto que eu vinha falando, essa história de... a ufologia vem crescendo, vamos dizer assim, horizontalmente, vários canais novos e podcasts e novas iniciativas, ela está bastante, vamos dizer assim, bastante fértil, né? e ela mesmo acaba se departamentalizando, entendeu? Não há crime nenhum em você ter um canal e falar de ufologia. Então, quer dizer, hoje você sabe que quem é youtuber de ufologia é youtuber, parabéns, que faz um trabalho sério, quem é ufólogo e tem o seu canal, parabéns, quem faz o podcast, parabéns. Então, quer dizer, hoje você tem, está bem, departamentalizado, você consegue visualizar quem está fazendo um... está contribuindo, né? Porque essa é a questão, contribuir tem que ser sempre, né? E o público não mistura, né? São diferentes públicos, né? Outro dia eu tinha um amigo, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, pô, por que você não migra para o YouTube, tem mais público? Eu falei, não, cara, eu já até coloquei alguns podcasts no YouTube, mas o meu público, ele está no Spotify, ele está no Deezer, ele está no Google Podcast, ele está no Apple Podcast, ele está aí, cara, o pessoal, às vezes, ele quer escutar o podcast dirigindo, o pessoal quer escutar o podcast lavando uma louça, eu brinco com o pessoal, né? Fala, ó, se você tiver um pintão, se você tiver um portão para pintar, mas é o seguinte, ó, essa de lavar louça, se você tiver um portão para pintar, se você tiver um portão para lavar, escuta o podcast, essa de lavar louça, tu plagiou, porque quem faz isso sou eu, cara, eu adoro quando vou fazer, é, que eu gosto, eu gosto de dar um, de chefe de cozinha, eu gosto de, de vez em quando, inventar um prato, fazer alguma comida, eu só cozinho ouvindo um podcast, eu vou lavar uma louça, eu boto um podcast, que aí você, você faz as coisas com mais prazer, você está ouvindo o que você gosta, você está ouvindo as entrevistas que você não ouviu dos seus companheiros, dos seus colegas de ufologia, e ao mesmo tempo você está tornando ali a sua rotina mais prazerosa, então, quer dizer, nós estamos vivendo esse momento, é um momento contraditório, tem muita gente, é, isso aí a gente nem menciona, tem muita gente também vacilando, você vê claramente que está tentando tirar proveito, entendeu, tem muita gente que não, aquilo que eu falei no início, pensa que o ufólogo é o otário, está, está desrespeitando a classe, ou seja, a categoria dos ufólogos chegando com mentiras, chegando com sensacionalismo barato, para iludir as pessoas, para ter imensão, então, essa parte aí, eu estou mencionando a ampação, porque isso aí é melhor a gente nem falar, entendeu, mas a gente, deixa para lá, deixa para lá, não, e não é, e não é, deixa para lá mesmo, porque nem merece menção, entendeu, esse tipo, mas existe também, a gente tem que ter isso em mente, existe também, entendeu, então, mas de uma maneira geral, na atualidade, a ufologia está, vamos dizer assim, sobrevivendo da pandemia, a pandemia, nós estamos, eu estava até falando sobre isso, a pandemia, ela trouxe, ela não tirou a prerrogativa do ufólogo fazer pesquisa de campo, por exemplo, entendeu, porque se você quer fazer uma vigília, quer fazer uma pesquisa, investigar alguma coisa numa cidade, do interior, alguma coisa, você pode ir, que você não está quebrando as regras de, quer dizer, se você se mantiver uma ou duas pessoas, você não está quebrando as regras de segurança da pandemia, o isolamento social, você pode, eu fiz muitas vigílias, tenho feito muitas vigílias, eu mais um, mais dois, lá na Serra, porque não estou quebrando as regras de convívio, entendeu, É um outro local também, é um local rural também, não é um local aglomerado, por exemplo, Exatamente, mas eu estou trabalhando em home office, mas se eu estivesse indo para o escritório, eu ia pegar o metrô lotado todos os dias, e tem coisa pior do que isso, aí a gente começa a refletir nessas questões aqui do Brasil, é complicado, melhor nem entrar nesse assunto, mas, porra, a ufologia não parou e eu acho que ela vai voltar agora depois dessa pandemia com força total, porque o assunto está na moda. Exatamente, agora ela já ganhou, vamos dizer assim, já ganhou outros holofotes, apesar da diversidade, apesar da diversidade, apesar dessa departamentalização toda, a ufologia vem ganhando novos ares, novos patamares a serem explorados, então, acho que vai sobreviver bem, mas como eu disse antes, eu tenho muita saudade dos congressos, eu vou até contar um fato interessante aqui para botar um pouco de, botar mais ufologia aqui no nosso, na nossa resenha, eu me lembro. Eu lembro de um congresso que eu assisti no YouTube e que você estava sentindo lá na plateia lá, era da, da Valquíria, do caso Varginha, ela estava explicando o caso lá, você lembra? E, eu, mas estava na plateia? Não lembro. Você não lembra? Não, não lembro. Poxa vida. Mas, mas a Valquíria é o que? A Valquíria é uma, é uma das meninas que, que viu o ET? Ou é uma, ela estava contando a história lá. Não, não era a Valquíria, era a Kátia. Kátia, exatamente. A Kátia, a Kátia Xavier, se eu não me engano, esse congresso foi lá em, foi lá em Lambari e foi a primeira vez que a Kátia falou assim para um público já numa fase que ela saiu participar dos eventos, entendeu? Porque, numa época anterior, ela até foi alguns eventos convidada, mas depois não, depois ela, ela resolveu que ela ia fazer daquilo um trabalho, entendeu? E aí, e ela... Acho que ela também não está errada. Não, não, sofreu demais, cara, perdeu até a emprego, perdeu até o casamento por conta das questões do caso do caso Varginha, então, quer dizer, ela tem todo o direito, ela se sentia no início um pouco constrangida, envergonhada de cobrar para ir nos eventos, falei, não, você tem que cobrar, o seu depoimento é relevante, vamos dizer assim, um registro histórico, então, você tem que ser tratada como uma palestrante de congresso e, como tal, você merece todas as benesses de um palestrante, de um palestrante, e você acabou de me lembrando do quanto importante são os congressos presenciais, entendeu? Isso é uma coisa que eu já falava antes, mas eu já tinha até esquecido disso há tanto tempo que a gente não... Você tem ideia? O último congresso que eu fui foi em 2017, foi o último UFOS, salvo enganos, foi em 2017, inclusive, nessa... Nessa ocasião, a gente fez uma aventura, eu e o ufólogo Júlio Ferreira, você tem ideia? Olha só o que nós fizemos, nós saímos uma semana antes, o congresso começava na quinta-feira da outra semana, nós saímos uma semana antes, saímos na quinta-feira anterior, aí saímos daqui, era nove e meia da noite, aí atravessamos São Paulo, depois de... do Rio até Foz do Iguaçu? Fomos de carro até Foz do Iguaçu, só que antes de ir à Foz do Iguaçu, sabe para onde nós fomos? Nós fomos para a Tramandaí, cara, Tramandaí, porque eu estava fazendo, na época, eu estava fazendo uma pesquisa, que hoje, inclusive, faz parte da minha palestra, sobre as linhas de lei, sobre os... como é que se dá o nome? Os meridianos do planeta, que fazem parte de toda a rede eletromagnética do planeta, e que existe uma... existe uma relação direta desses meridianos, dessas linhas de energia, que alguns chamam de linha, elas têm vários... Um dos nomes é Lilei, e esses meridianos estão diretamente relacionados à incidência de UFO, então, no nosso hemisfério aqui, abaixo do Equador, tem vários meridianos famosos, então tem o paralelo 33, que fica lá embaixo, no Rio Grande do Sul, 33 ou 34, não lembro agora, tem um paralelo 14, tem um paralelo 14, passa bem em cima da Chapada Diamantina, e ao mesmo tempo, cruza por cima de Alto Paraíso, em Goiás, entendeu? Então, quer dizer, a gente vinha para o estúdio, e aí nós resolvemos o seguinte, vamos até o paralelo 34, o paralelo 34 passa lá embaixo, entre Tramandaí, Lagoa dos Patos, e a gente intuitivamente, só nessa pequena pesquisa, a gente já sabia que existia uma incidência grande, uma incidência relevante de objetos, de incidência de óbvios nessa região, e aí o que nós vivemos? Nós partimos daqui, passamos por São Paulo batido, a gente tinha até um convite para pernoitar na casa de uma amiga em São Paulo, coitada, ela ficou nos esperando, preparou até uma comida e tudo, e a gente acabou resolvendo, passamos batido e descemos a Serra do Mar, fomos dormir em registro antes de chegar a Curitiba, aí de madrugada chegamos a registro, arrumamos um hotel, dormimos em registro, ainda curtimos a noite em registro, saímos lá, tomamos umas e tal, fomos comer alguma coisa, e no dia seguinte, em vez de seguir para Curitiba, não, a gente desceu uma serra, uma estrada, que eu não lembro agora o nome, que desce a Serra do Mar, que é uma estrada lindíssima, no meio de uma floresta maravilhosa, um lugar lindíssimo, e a gente foi até Morrete, porque aí eu fiquei logo interessado em experimentar o famoso barriado de Curitiba, é uma comida famosa lá, que é feita no forno, no chão, uma carne lá de panela, toda tradição dos tropeiros antigos daquela região, e aí nós fomos a Morrete, conhecemos Morrete, levantamos, todo lugar que a gente ia, a gente já falava de ufologia, já procurava saber se alguém conhecia, se tinha alguma história para lá, e aí nós passamos por Morrete, e a nossa intenção era ir para a Ilha do Mel, entendeu? Só que aí, depois a gente acabou descobrindo que a Ilha do Mel, você tem que entrar de carro, você tem que deixar o carro, você atravessa de balsa, deixa o carro, aí você entra, então não teria tempo hábil, a gente tinha mais ou menos um... Quantos dias nessa viagem aí, Arthur? Bom, não, deu, deu, isso foi na quinta-feira, na sexta, nós estávamos em Morrete, e de Morrete, a gente já desistiu da Ilha do Mel, esticamos até Joinville, dormimos em Joinville, aí foi maneiro pra cacete, que a gente conseguiu um hotel, estava tendo uma convenção de tatuagem, a gente ficou no hotel dos tatuadores, só tinha maluco, entendeu? Fez uma tatuagem ufa aí, Arthur? Não, não, e na época o meu filho era dono de uma loja de tatuagem aqui na zona sul do Rio, então já cheguei lá, já encontrei amigos do meu filho, pessoas que conheciam os tatuadores da loja dele, porque esse mundo da tatuagem a galera toda se conhece, e aí no dia seguinte, se você tem ideia, dormimos de sexta pra sábado em Joinville, e no sábado a gente já esticou, e no, se eu não me engano, no domingo à tarde, nós estávamos chegando em Tramandaíra, aí fomos pra casa de um amigo nosso lá, que a gente conhece lá da região, e gravei alguns depoimentos, inclusive um depoimento de um avistamento recente, que nós estávamos, um avistamento de tipo duas semanas atrás, da época que nós estávamos lá, eu gravei na praia de Ondinha, que é perto de Torres ali, e aí eu descobri, comecei a descobrir que aquela região era riquíssima no fenômeno OVNI, inclusive nós estávamos na casa que nós ficamos hospedados, desse meu amigo, a filha dele, teve um avistamento fantástico com as amigas dentro do carro, um disco daquele padrão, seguiu eles, uma luz, seguiu elas, elas ficaram aparadas, então quer dizer, dali a gente já entrou no clima ufológico, já começamos a coletar uma série de depoimentos, alguns nós gravamos, outros não, e aí ficamos quatro dias curtindo só praia, churrasco, peixe, e isso aí é pra fazer, pra indagar das pessoas, fomos até, ali tem um, tem uma região ali que é onde começa a Serra do Mar, pra você ter ideia, nós fizemos de vigília numa montanha que é onde começa a Serra do Mar, a Serra do Mar começa ali, começa ali, atravessa Paraná, Santa Catarina, entra por São Paulo e desempenha por dentro da Mantequeira e vai embora passando do Rio até Minas Gerais, e é considerado Serra do Mar, entendeu? E nós chegamos ao ponto zero da Serra do Mar, onde nasce a Serra do Mar. E aí depois de, depois desses dias todos lá, no dia que o avião da Chapecoense caiu, nós, então, era uma quarta-feira, se eu não me engano, não, era uma, era uma terça pra quarta, na quarta-feira nós saímos de lá, nos despedimos dos amigos e tal, a estadia que eles nos proporcionaram foi maravilhosa, e aí nós atravessamos o Rio Grande do Sul, já subindo em direção na Santa Catarina, pra você ter ideia, nesse primeiro dia, a gente saindo do Rio Grande do Sul, nós atravessamos, nós almoçamos, mas já seis horas da tarde, numa churrascaria em Chapecó, entendeu? A cidade estava de luto, né, Arthur? A cidade completamente vazia de luto, estava um clima muito triste, a gente comeu na churrascaria, a churrascaria vazia, falei pro Júlio, eu falei, cara, não vamos dormir, porque os corpos iam chegar no dia seguinte, falei, não vamos dormir aqui, vamos pegar a estrada, vamos sair fora, vamos escolher outra cidade, porque tá muito, tá muito pesado aqui o clima, muito sofrimento as pessoas, e aí nós fomos dormir em Francisco Beltão, não me engano, o nome da cidade, coisa de 60, sei lá, 80 quilômetros depois de Chapecó, e aí no dia seguinte a gente já emburacou, já chegou em Foz do Iguaçu, entendeu? Já chegou, já chegou. Já. Não, foi um dia dirigindo, a gente já chegou em Foz do Iguaçu, e aí, como eu ia dizendo, foi o último... o último desce inteirinho, Arthur. Foi o último congresso que a gente participou, aí chegamos lá e virou festa, né, cara? Aí chegamos lá e encontramos uma galera toda, aí encontramos Marcão, Gevaé, o congresso bombando, lindo, muito bem organizado, realmente dá muita saudade desses congressos, é aonde você aprende mais, e eu tô contando essa história toda aqui porque eu queria contar uma coisa, cara, que eu não sei porquê, eu sempre tive isso meio como segredo, mas, porra, segredo... Olha aí, polêmica aí, vamos lá, Arthur. É, tudo tem que ser... é aquilo que eu digo, toda a verdade será revelada, o que que acontece? Vamos lá. É, o que que acontece? O que que acontece? todo congresso tem sempre um ou dois palestrantes, entre 20 palestrantes, 30 palestrantes, tem sempre um ou dois que são o top do congresso, é aquele que te faz sentir que valeu o investimento, valeu você ter pego o avião, valeu você ter gasto com o hotel, valeu a tua ida ao congresso, então todo congresso tem isso, mas para você chegar a isso, você tem que sentar a bunda lá na plateia e assistir todas as palestras. Todo mundo, para saber qual foi o melhor, né? É, não, é porque o melhor, às vezes, é aquele que você menos botava fé, é aquele que vai te surpreender com a informação, você não vai esquecer nunca e que é a informação mais coerente, então, às vezes, o cara que tem nome, que você espera, não, esse é pico, é o cara assistir, tu chega lá e não impressionou, entendeu? E não valeu o ingresso. E muitas das vezes, aquele que você nem botou fé, entendeu? Você, quando vai assistir, senta a bunda lá, assiste a palestra, aí você se encanta, entendeu? E aí você sai da porra, extasiado e cheio de conhecimento, porque a importância maior é o conhecimento, é o conhecimento que você adquire dos palestrantes, sejam eles internacionais ou não, mas isso é o mais importante. E aí eu vou falar disso. O que acontece? Foi um cara que era um coronel russo... É isso que eu ia te perguntar, você pode citar um aí que para você foi inesquecível, Arthur? Não, esse foi inesquecível, eu vou te dizer por quê. Esse cara é o seguinte, ele é um coronel russo da antiga União Soviética, hoje ele é professor universitário, pode investigar isso, essa história pode investigar. Esse cara hoje ele é reitor de uma universidade, lá numa cidade na União Soviética, cujo o campus dessa universidade, os prédios são feitos de pirâmides, e ele, junto com os alunos, junto com a direção da universidade, eles lideraram um movimento para construir prédios em formas de pirâmide, entendeu? É bonito, é diferente. Se eu não me engano, a sede principal da universidade e outro prédio, se eu não me engano, no mínimo, dois prédios importantes dessa universidade são em forma de pirâmide. E esse cara, ele contou a seguinte história, eu já visto uma parte dessa história no History Channel, já passou no History Channel, quem viu sabe isso. Existe uma região da Sibéria, que é uma região muito isolada, que lá nessa região, que eu não sei exatamente em que parte da Sibéria fica, é chamado Vale da Morte, porque as tribos locais que vivem lá meio que na chama na Tundra, que vivem lá no frio, na neve lá. Imagina nativos da Sibéria, né? Então, eles dão o nome de Vale da Morte e é um proibido, ninguém vai lá. E mostrou no History Channel uma expedição de cientistas que foram até esse local, porque existe uma 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 instalações que ninguém sabe explicar de onde vem e que são subterrâneas com dentro de um pântano. Em alguns períodos do ano, essas instalações se mostram para fora do pântano e são como múltiplas de metal, já foram testemunhados pelos indígenas lá da região. E é o seguinte, eles utilizam, eles foi criado uma expedição que foi até lá e eles chegaram e encontraram o local. É, uma expedição é uma caminhada difícil para ir até o local e depois de muitos dias para chegar até o local eles conseguiram achar o local exato, conseguiram chegar no pântano onde estariam essas instalações e eles batiam com os bastões e tinha aquele barulho de metal e aí eles montaram o acampamento para investigar e aí eles quase morreram. No dia seguinte... É frio, É a zona morta, onde não existe vida. Não, não, mas eles estavam todos preparados para enfrentar as intempéries, não foi por conta das intempéries. Eles acordaram todos os membros da expedição acordaram passando muito mal, não conseguiam se levantar sequer ficar em pé, não conseguiam abrir os olhos, entendeu? E estavam assim em estado deplorável de saúde e aí os poucos que conseguiram ainda chamaram socorro, eles pediram socorro pelo rádio e aí vieram os helicópteros pegaram esse povo, voaram para a civilização mais próxima e eles todos ficaram internados mais de uma semana para se recuperarem, quase morreram e não sabiam nem porquê e aí fez sentido que os nativos da região chamam de Vale da Morte, quem chega lá morre e aí bem, eu estou contando a parte da expedição que tem a ver com a palestra do coronel Gus e aí me vem esse cara e o que que ele contou e a palestra dele foi assim 600 pessoas não não ele contou a história por um outro ponto de vista aí o que que ele contou ele contou que no nosso planeta em várias partes do planeta existem instalações e essas instalações elas são colocadas ali para rechaçar qualquer tipo de ameaça externa ao planeta principalmente em relação aos asteroides então o seguinte é o que ele quis dizer é o seguinte nenhum asteroide consegue entrar no nosso espaço aéreo do planeta sem que essas instalações sejam acionadas e sejam direcionadas para destruir os asteroides então ele mostrou aquele filme daquele asteroide famoso se não me lembro foi em 2013 que desceu numa cidade da Rússia foi várias câmeras pegaram várias câmeras pegaram que ele ele foi se desmantelando ele foi se desintegrando à medida que ele foi entrando mesmo assim ele causou vários donos da cidade muita gente foi hospitalizada se eu não me lembro até morreu gente entendeu e muitas câmeras mostraram que havia uns objetos estranhos tentando acompanhar a entrada do asteroide e que supostamente iam participar da desintegração desses asteroides desse asteroide ele mostrou esse especificamente mostrando quadro a quadro com um zoom mostrando e aí o que que ele disse cara ele disse o seguinte esses equipamentos eles próprios para antagonizar a entrada dos asteroides só que é o seguinte eles esse equipamento foi acionado ele destruiu o asteroide por isso que o asteroide vem mostrando no filme que ele vai integrando ele vai quebrando inteiro e aí ele ele diz o seguinte que mesmo essa ação de antagonizar o impacto do asteroide e explodir esse asteroide e desintegrar esse asteroide já seria suficiente para destruir aquela cidade inteira entendeu então ele vai mais longe ele diz que esses 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 seres responsáveis por essa tecnologia eles explodem o asteroide e ao mesmo tempo que eles explodem o asteroide eles levam o asteroide para uma outra dimensão e toda é simultaneamente e toda a repensão é é vamos dizer assim da explosão desse asteroide acontece num outro numa outra dimensão porque se acontecesse é é é bacana 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 demais e ele diz o seguinte e ele diz que essa tecnologia porque se eles não levassem a toda a explosão para um outro nível um outro espaço tempo aquela cidade ela seria aniquilada mesmo não só a cidade mas assim a gente viveria a região a região ia morrer não ia morrer milhares de pessoas ia morrer milhares então olha o que ele fala mas ele fala com uma com uma coerência e com uma quantidade de informação que fica difícil você até querer questionar o que ele está falando entendeu e ele contou tudo isso é uma das teorias uma das teorias do fim do nosso planeta é uma é uma é uma queda de um asteroide né não o fim da raça humana um dos possíveis fins da raça humana é um asteroide né mas não e eles eles sabem disso eles sabem disso e é o seguinte eu estou contando aqui resumidamente você imagina um cara que é um físico ah eu esqueci o cara é físico o cara é o professor é um astrofísico militar da antiga união reitor da universidade entendeu o cara o cara pica a maneira como ele conta você não consegue duvidar do que ele está contando e aí ele conta da história dessas instalações aí não isso é que ele acrescenta ele diz que a explosão de Tungusco foi exatamente essa mesma instalação lá da Sibéria lá do da morte que também desintegrou um bólido gigantesco que iria cair e por isso causou toda aquela devastação em Tungusco entendeu que durante muitos anos se especulou que teria sido a queda de um ovni quando na realidade foi algo que explodiu antes de tocar o solo e aí essa história toda aí o Arthur me lembrou sabe o que cara é a história dos chupacabras cara que teve a explosão lá no como é que chama o país lá em Porto Rico dizem que houve uma explosão lá e que a partir dessa explosão começou o Jonas que está ouvindo ao vivo aqui esse podcast que gosta muito de história de chupacabra depois dessa explosão que começou a a ter toda essa história de chupacabras então mas essas explosões que você está mencionando proporcionalmente não chega nem aos pés do nível que nós estamos falando nós estamos falando de um nível nuclear para cima entendeu e aí e aí o que que ele disse na palestra eu não vou esquecer nunca mais o que que ele disse na palestra que em várias partes do planeta existem essas instalações com esta mesma finalidade e que todas elas estão em extremamente inóspitas cuja civilização mais próxima fica a muitos quilômetros e que nós não teríamos acesso e aí ele chegou e falou assim no Brasil tem uma e eu não vou dizer onde é ele falou isso aí o público ah é é é e aí ele você tem alguma desconfiança Arthur tem alguma desconfiança não aí depois aguarda que eu vou te contar e aí o que que acontece e aí e aí ele ele deixou todo mundo com água na boca mas eu é assim Ampassan ele contou a história dessas instalações entendeu então ele fala um pouco da origem de como eles chegaram a essas informações são informações muito antigas e ele não define muito bem a origem e ele fala que essas instalações foram colocadas aqui 300 milhões de anos atrás quando a terra estava sendo preparada para receber toda a quantidade e diversidade de vida que hoje existe inclusive a nossa própria né e que porque as histórias de antes dos tempos conhecidos diz que vieram várias civilizações para colaborar na terra a formatação do planeta preparando para poder receber toda a vida inclusive o homem né inclusive a vida humana como a gente conhece hoje e aí ele contou tudo isso porra eu fiquei babando todo mundo ficou babando o cara porra e aí é o seguinte quando acabou a história toda que a gente porra o cara foi aplaudido de pé porra é daquelas que valeu a viagem até Tramandaí valeu tudo valeu tudo entendeu vale aí que paga o ingresso e aí quando acabou eu chamei que eu não falo inglês eu chamei o Luciano Vidotto não sei se você conhece já ouviu falar um fólogo do Paraná nosso grande amigo chamei o Luciano Vidotto e falei cara o Luciano Vidotto é um intérprete um dos intérpretes oficiais lá da revista UFO dos congressos eu falei meu irmão tu vai traduzir uma conversa com esse Russo agora nós vamos começar com o Russo e aí cara nós fomos atrás do Russo pegamos o Russo na curva viado e aí batemos um papo de quase uma hora com ele fazendo aquele meio de campo aí já outras pessoas em volta e aí eu falei não pode ir embora sem falar é é e aí eu falei pra ele aonde ficam as instalações no Brasil aí ele falou eu posso te falar mas não vai adiantar você querer ir lá porque você vai morrer se você for lá aí sabe o que ele falou da expedição da tal expedição que aí eu comentei com ele que eu tinha visto a o documentário da expedição sabe o que ele falou da tal expedição ele falou que ele foi convidado pra ir a essa expedição e ele falou negativo não vou mesmo entendeu porque ele já sabia que o buraco era mais embaixo entendeu e aí ele contou dos porquês e aí ele chegou e falou no Brasil fica na Amazônia mas num lugar extremamente de qualquer nível civilizatório extremamente inótil que se você for até lá você vai morrer entendeu então e aí o que caramba essa história aí não é fantástica e ela tem ela tem todo um ela tem todo um viés de coerência e de vamos vamos dizer assim de de relevância se você ligar os pontos chaves se você for fazer uma pesquisa objetiva e concreta sobre isso agora o mais importante é a conclusão que nos leva isso conclui-se que os nossos irmãos que aqui estão e sempre estiveram que sempre souberam da possibilidade de asteroides chegar e nos atingir eles provavelmente providenciaram essa essa alternativa e isso quer dizer o que que nós não vamos ter problema com os asteroides porque eles estão em vigilância constante entendeu e uma vez eu assisti um documentário sobre esses asteroides né e assim você fica meio na paranoia né fala porra eu tô aqui trabalhando eu tô estudando eu tô fazendo tudo um asteroide acaba com tudo meu que sacanagem né então 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 sobre isso eu posso dizer pra quem estiver ouvindo aí é o seguinte pronto falei podem dormir sossegados nenhum asteroide vai vai nos destruir porque isso aí eu vou colocar um pouco do lado romântico o lado lúdico da fascinação da gente lidar com o assunto que é a ufologia é podemos amar que é o nosso planeta já falei isso antes mas não tem problema nenhum repetir ele é tão importante em termos de quantidade diversidade de vida tanto dentro do sistema solar quanto fora do sistema por longas distâncias pra dentro da galáxia ele é tão importante pra todas essas civilizações que estão aqui que vem aqui há muitos anos que já estão lidando conosco e com tudo isso ele é tão importante que é perfeitamente plausível que eles não deixam que se eles conseguem ter controle sobre essas vamos dizer assim essas essas intempéries né cósmicas vamos dizer assim essas intempéries astrofísicas se eles conseguem que eles não vão permitir que nada aconteça cara pela mesma importância e aí eu vou mais longe aí eu vou puxar um pouco e já é minha responsabilidade já falando por mim já é uma conclusão minha baseada em tudo isso já pode estender esse mesmo benefício a questão nuclear se você levar em conta que todas se você levar em conta que todas as bases nucleares do planeta são monitoradas pelos nossos amigos todas sem exceção são regularmente monitoradas pelos nossos aqui oradores de outros planetas de outros nossos amigos que não conhecemos imagina se eles tem tecnologia para parar um asteroide de tonelada para desligar o arsenal nuclear nosso num estalar de dedos é pinto é pinto entendeu Arthur deixa eu te fazer uma pergunta ele falou alguma coisa de seres que moram nessas naves nessas bases não ele não entrou nesse detalhe não falou de seres não falou ele só falou que existem essas instalações e ninguém sabe como e nem quem e nem desde quando elas funcionam mas elas funcionam regularmente e hoje hoje que nós estamos vendo aí os asteroides tirando o fino da terra e eu acho engraçado que tem sempre esses cavaleiros do apocalipse essa gente de facebook e youtube gosta de dar notícia ruim sim volta e meia aparece uma notizinha de algum desavisado dizendo que amanhã vai passar um asteroide a não sei quantos quilômetros da terra entendeu eu sei que nessa história desde que começou a pandemia a terra já deveria ter acabado umas 20 vezes que já desde desde que começou a pandemia é verdade é verdade os cavaleiros do apocalipse estão soltos por aí da ruína eu adoro da notícia entendeu eu acho que nem o último assim assim o mais famosão que passou perto aí foi o Moa Moa né aquele que é em formato de charuto né e não passou tão perto entendeu em termos astrofísicos em termos astrofísicos nem passou tão perto então quer dizer essa é uma notícia que eu sempre guardei pra mim essa infusão desse congresso especialmente desse desse palestrante eu sempre guardei pra mim como sendo um segredo mas não é segredo nenhum isso aí a gente pode falar abertamente sobre isso sem nenhum problema entendeu e e e como é que se diz e o quem quiser pode entrar entra na internet bota lá universidade na união soviética onde os prédios são feitos em pirâmides na forma de ver vai aparecer vai aparecer lá entendeu foi checar depois quem é o cara pra ver a importância do cara e tal e tudo tudo bateu entendeu o cara tava habilitado pra falar do que ele falou apesar de ser uma informação extraordinária entendeu outro lugar no mundo que eu também acho que é uma verdadeira incógnita é a Antártida né Arthur é Antártida Antártida é o último tesouro eu acho eu acho até que nem é melhor me mexer com isso agora entendeu porque agora imagina vamos imaginar o seguinte mais uma pauta aqui pra nossa resenha já estamos já estamos aí caminhando pra mais de uma hora e meia é mais de uma hora e meia caramba começamos nove e meia já são quase onze é cara infeliz coisa boa acaba rápido e não é impressionante quando você fala de ufologia é como se você tivesse entrando em outra em outra dimensão cara o tempo voa o tempo voa entendeu é impressionante mas o que eu ia dizer é o seguinte só pra encerrar se já for o caso é eu outro dia participei de um é participei de um debate aí várias feras da ufologia Petit o Odone o Tasca Lala Barreto tinha uma galera desculpe se eu esqueci alguém tava o Ianuzi tava o Marcos Cabral tinha uma galera do Ramalho tinha uma galera fera aí da ufologia e e aí o que que aconteceu o debate era sobre a grande revelação que o Pentágono vai fazer parece que tá marcado pra esses dias aí até sexta-feira se não me engano e aí e aí eu fui obrigado a vestir a carapuça lá de de esqueci do André também o André o nosso amigo esqueci o sobrenome dele o André que é um arqueólogo e tal e aí o que que acontece no meio do meio da galera toda falando a favor de que pode realmente haver alguma revelação importante eu fui obrigado a vestir a carapuça de desmancha prazer e dizer porra eu não acredito em nada disso entendeu eu acho que se eu acho que tudo que está acontecendo agora esse negócio do Pentágono botar um um docinho na nossa boca tudo isso é a ponta eu acho que é só o início eu acho que qualquer coisa que tiver que ser revelada ela vai ser só ali superficialmente entendeu é um creme hidratante não vai ser nada cirúrgico nem profundo porque você vai em conta várias flores primeiro tem a questão toda do aspecto social religioso econômico o impacto o impacto econômico que revelação amplamente aberta vai causar eu posso aqui dar um exemplo revelação brusca acho que não vai não vai não vai rolar com certeza esses caras eles não mentiram setenta e tantos anos pra chegar agora e ah é verdade a gente tá com não existe isso não existe isso é verdade a gente tem que ser realista tem que ser objetivo existem milhões de interesses antes de de ufologia imagina a população cara a população do planeta de uma maneira geral tá preocupado com o que vai comer amanhã entendeu cara porra eu estou preocupado com o que eu vou comer amanhã com o preço da carne do jeito que tá entendeu cara é verdade é verdade 10 anos de sair de casa por conta da gasolina entendeu cara é o seguinte as referências são milhões de outras referências as pessoas estão procuradas com outros outras prioridades ufologia é é uma coisa completamente nova que é prioridade mil tá lá atrás cara entendeu e fora fora outros fatores que eu podia mencionar aqui nós temos a corrida tecnológica espiritual né o Arthur é quase uma coisa espiritual assim não ainda tem esse aspecto aí que é o aspecto religioso espiritual que eu imagina os muçulmanos aí estão fazendo guerra por causa de 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 crença todo mundo quer ter um deus melhor do que o outro o deus meu deus é melhor que o teu porra o deus é o deus do ramaz é melhor do que o deus de israel pelo amor de deus nós estamos num nível de nós estamos num nível de ignorância e todas as repercussões sociais imagina se fosse revelada toda uma tecnologia que tornasse obsoleta as centrais elétricas tornasse obsoleta o petróleo que já são obsoletas na realidade está aí porque é o que segura a economia tem que continuar vendendo infelizmente tem que continuar vendendo combustível fóssil entendeu porra mas nós já existe outras tecnologias porra mas nego fala da elétrica a gente já podia estar andando com carro a arma com carro a água entendeu hidrogênio hidrogênio o brasileiro então toda hora sai um brasileiro diferente com uma invenção diferente com um carro diferente entendeu então é o seguinte aí chega a ser ingênuo você achar não agora é o seguinte agora é o seguinte temos o complexo do Estado militar também faz parte da economia mundial a questão bélica porque é onde se ganha mais dinheiro onde se vende mais é a venda de armas por isso que as não acabam nunca entendeu e fora o tráfico de drogas o tráfico disso tráfico daquilo então quer dizer nós temos aí uma corrida armamentista camuflada nos bastidores as grandes potências quem que não quer ter um OVNI primeiro já não estamos numa nova guerra fria provavelmente já tem provavelmente os russos já tem os americanos já tem os chineses já tem provavelmente eles já tem não digo que naves extraterrestres mas eles já tem veículos com tecnologia extraída justamente dessa tecnologia extraterrestre isso aí não tem a menor dúvida inclusive tem uma corrente aí que é essa eu acho a pior de todas que nega tecnologia que diz que todos os homens são militares é a pior de tudo entendeu ah esses caras aí do youtube é então então isso aí eu dou risada pra caramba o cara tem que justificar isso toda hora por causa dos ouvintes dele lá do seguidor o cara que fala isso que pensa isso que divulga isso ele nunca saiu de casa ele nunca viu o fenômeno UFO na vida dele porque se ele visse de verdade ele não teria entendeu chega a ser ridículo a um vácuo que existe de 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 tecnologia entre esses seres que aqui estão ou que aqui vem em relação ao que nós temos por mais avançado que a nossa seja isso é a minha opinião então quer dizer certo só quem já viu só quem já viu o OVNI que ficou uma semana com com o olho chato com o terçol no olho pode falar né o que viu mas enfim nós estamos vivendo um momento bastante contraditório porque ele ao mesmo tempo ele é ele é progressista ele é ele é futurista ele é próspero mas ao mesmo tempo ele é contaminado ele é ele é como é se diz ele é fantasioso ele é como é sensacionalista conspiracionista negacionista entendeu então quer dizer nós temos poderíamos dar vários adjetivos para esse momento mas eu prefiro sempre ver o copo quase cheio e eu vejo com otimismo né eu vejo com otimismo eu acho que a gente usou todo o nosso tempo aqui não sei se satisfiz a expectativa das pessoas mas Arthur pelo amor de Deus você cada vez que vem aqui é um banho é uma aula de nível superior cara não não menos 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 bom pessoal chegamos ao fim da primeira parte deste episódio especial do dia internacional da ufologia considere ouvir a parte 2 tenho certeza que você vai gostar sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho muito obrigado pelo seu apoio tchau tchau